Vá se danar, você danada ninguém Nenhum olhar, nunca falou tudo bem Tem mas não dá, sorri jamais lhe convém Você é má, mas há de ter um bem Você danada ninguém, vá se danar Danada não perde o trem, sabe nadar Mas nada sabe de alguém que sabe amar Eu quero ser seu bem, você é má Você é maluca, você é malinda Você é malandra, só não é massa E você magoa, e você massacra E você machuca, e você mata Vá se danar, você danada ninguém Nunca dará, nem mesmo um simples amém Adeus dirá, diz que não vai até além Você é má, mas pode ter um bem Você é danada ninguém, vá se danar Danada finge tão bem, sabe negar Jamais dará quem tem demais pra dar Mas eu serei seu bem, você é má Você é maluca Eu estou grávida Sério? Você ficou feliz? Claro, meu amor Eu fiquei muito feliz Sim, você vai me fazer o homem mais feliz do mundo Você se vai casar comigo, diga Me faça ser o homem mais feliz do mundo Claro que eu assisto Esse é o vestido? Que raiva! Ai meu Deus, que raiva! Ai meu Deus, o que eu fiz? Preciso jogar isso fora Pronto, joguei no lixo Ninguém pode escorrer pra ter algo a ver com isso Quê? Se casarão sem vestido, sem nada Por que não mora com uma sabata? Não, André Eu não quero esperar mais nenhum tempo Nem um minuto Eu quero ir casar com a sua prima logo Eu amo a Maria De fato Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Que essa vida acontece Deixa eu ver Tá se sentindo bem, meu amor? Sim Estou com oito meses Não vou ganhar ainda Se sente aqui, meu amor Não, calma Eu estou grávida Não estou doente Eu quero que fique tudo bem com você E o nosso bebê Sim, eu espero Irá ficar tudo bem Não me importa por quanto tempo Que vocês estejam casados Você não vai se livrar de mim, priminha Eu faço isso Não sei se não, moça O que é isso, meu amor? Deixa eu abrir a porta Prima Andréia Ajuda, prima Ajuda, por favor Ajuda Ajuda, prima Por favor Ajuda Ajuda, prima O que aconteceu, prima? Pai, prima Foi horrível Dois homens atacaram Me pegavam Tirou minha roupa Pai, prima Foi horrível Horrível, prima Horrível Eu vencendo do ponto Da sua lealdade Me identificar na sua casa Mas era isso Tudo bem por mim Mas eu preciso conversar Com meu marido Converse, confesse Seja leal comigo Assim como meus pais Pão com você Por favor, Pátima Por favor Pera Vem, amor E o troféu de príncipe Vai para Andréia Tá, eu entendo, meu amor Mas... Mal Ela é minha prima E eu vou se ter comigo, ó Pois se não Vocês fazerem ela me criarem Depois da morte do meu O que seria de mim? Eu entendo, meu amor Mas a gente não Prometeu por ti Nós dois Nosso casamento Nosso bebê Mas é uma causa nobre, Mauro Ela é minha prima Tá, eu entendo, claro Fale para ela Que ela pode ficar conosco Mauro, você jura Que não ficou chateado Não, não Não fiquei, meu amor Fale para a sua prima Que ela pode ficar conosco Obrigada Obrigada, amor Ai, sério, Pátima Muito obrigada Eu não tive culpa Afinal, não tinha Tendo atrapalhar você Ai, Ana Você não está atrapalhando nada Ai, que bom E o bebê Ai, lábio logo chegará Ai, que bom Que Deus domine Seio de vocês E a mim também Eliminará Pode ser perfeita Porque você merece Ah, pai Agora Vai se arrumar Seu quarto está logo A hora do meu corredor Enquanto eu faço Coisinha Ver você comigo Ai, obrigada, prima Eu queria essa vida para mim Eu mereço mais que ela Isso é injusto Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem Desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais De céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Estrada de fazer O sonho acontecer O sonho acontecer Obrigado.